Aqui estamos, aniversário da Maria, fazendo 21, 21 é Maria, agora você é de maior, é Maria? Não, pode pegar se você quiser hoje. Nossa, feliz que eu sou forte, eu sou feia. Deixa eu ver. A Michelle aí casou hoje, e a Maria fez aniversário hoje. E aí, Lucas, já é marido, hein? Já é marido, hein, Lucas? Marido e mulher, você viu o que o cara falou, né? É, eu vou lascar agora, marido e mulher. A gente fica 12, né? A Eluísa aqui que voa, a Eluísa que voa. O jojo. Esse aqui é pra ver? Filha do mestre Neumar. Aqui está a Maria. Assim do lado aí, na foto. Olha, aqui também está a Maria. Olha, aqui também está. A Maria aqui. E a mãe, né? E a mãe Neuza. E aqui está a troca. As crianças que ela, o pessoal que ela ensina. O pessoal que ela ensina na igreja. Cada pequeno passo, seu, seja um grande salto. Ah, aqui tem mais um... Salto alto. Um homenagem. Ah, tá. Deixa eu ver. Ih, acabou o meu... Acabou? Grava um pouquinho aqui no meu. Acabou o cartão? Acabou o cartão? Não tem muito, não tem muito. Olha, eu gostei muito desse salto sempre, meu. Vamos lá. Vamos lá. Que cada pequeno passo, seu, seja um grande salto em direção a um futuro de realização. Como o cabelo dela brilha com pantene e xinguilingue. Ah, pantene, xinguilingue. A gente está assistindo para poder usar com o cinguilingue. Se eu pôr o xinguilingue, vai funcionar. Olha, olha, xinguinho. Aqui estou eu, né? Eu tenho que sair também. Olha, olha, xinguinho. Olha, xinguinho. Aquele que pique. É, vou pique. Vamos ver a... Aqui é a loja da minha esposa Neuza. Estão vendo, né? Está vendo doce, vendo roupa. Aqui no Cantagalo. Beleza, aqui no Cantagalo, gente. Chegou no Cantagalo aqui a Lanzau. Tá lento. Lanzau tá lento. Lanzau tá lento. Maria, tem que ir de seu lado, vou dar pra cá lá, ó. Dezenove. E aqui... Lanzau, fica atento aí, Lanzau. Aqui, corredor. Corredor lá pra baixo, a escada descendo. Cheio de roupa aqui da... Aí. Agora acendeu, ficou melhor. Ela acende... No passar. Lá nós temos o mercado colonial. J.C.L. na outra esquina, que é o Cantagalo de Pirituba. Certo, gente? São Paulo. E aqui é Lanzau. Tem umas duas lojas fechadas aqui. O proprietário, a grupa, matéria e construção, seu Lucas. E aqui é Lanzau, Lanzau e a venda, bolsas, tudo o que quiser, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O burrito aqui. O burrito aqui. O burrito aqui. Lanzau aqui. Computador aqui. J.C.L. e o irmão daquele lado. Tudo bem barato. Vamos. Aê. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Parabéns pra Maria. Que a noite está bela. Ave Maria. Ó, e a Ave Maria, pô? Ai, ai. Aí está a voz. Amor, saia um aqui. Amor, saia um aqui. Amor, saia um aqui. Amor, saia um aqui. Você comeu três pão, viu, Maria? Três pão. Esse vai ter que trabalhar. E eu deixei ele. Lucas casou. Agora é marido e mulher. Aquele seu anjo, hein? Não sou marido. Né? Todo mundo vai pegar agora. Só tem cara de bobo, né? Parabéns pra Maria. A coxinha está acabando e o bolinho... Cai no papo. Ela foi na hora, né? Ó, o nome dessa velha, Maré. Puxa, filha. 21 anos. Não me dó. Tô ficando velho. Ó, agora acordei. Atenção! Vamos cantar o parabéns. Arteza, filha. Vem, só... Vem, só... Vem, lá, rachão. Vem, lá, filha. Vem, lá, filha. Vem, lá, filha. Artesanal. É isso que tem uma casa aqui? Artesanal ou o Tonseca? Coisa bonita, hein? Coisa bonita, hein? Quem escolheu? Quem escolheu? Vamos na hora, hein? Hein, Maria? Caramba, Maria! Parabéns! Tô cansado, hein? Eu quero dormir. É, Maré. Pai, parabéns! De maior de idade agora, 21 anos. A Michelle ainda é de menor ainda. A Michelle é de menor. Ela tá com 19. A Heloísa tá com 10. Meu mar tá com 20. A Heloísa tá com 10. 7. Quantos anos eu tenho? Hã? 10. 9. 9. 9 ainda? Mas a Michelle já tá com cara de 10. Caramba, já tá com cara de 10, mãe. A Heloísa falou que tem 9, mas ela tá com cara de 10. Vamos lá. Fogo! Quer o isqueiro aí? Vai começar o aniversário, hein? Vou botar fogo na vela. Bate fogo na vela. Bate fogo na vela. Aqui é a mamãe. Aqui ficou doce. Desse lado. Vai comprar briga. Vamos lá. Apaga a luz. 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 Apaga a luz a você. Apaga a luz a você. lag Видá-lo. Apaga a luz a você. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. É fico, é fico, é fico, é fico. De novo, de novo, de novo, de novo, é fico, 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 é fico Parabéns para Maria, a Maria tá velha, e o pai dela tá novo. Eu tô com 26 né, mas ele tá com 21. Corta, 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 corta. Quero vai dar no morro. O primeiro pedaço é pra quem? O primeiro pedaço. Ih, é pra véia. Eu tô sem. Era pra minha mãe, né, mas... Cadê a Heloísa? Heloísa, é ela! Puxa saco! 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 Ei! 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 O segundo pedaço é para a irmã. Segundo pedaço é para... O segundo pedaço é para a irmã e para o papai. Mamãe e o papai, obrigada. Olha a sua irmã. Meu pai, amor. Agora vou te pegar na cara da minha mãe que deu. Agora estou enrolada aqui. O terceiro pedaço é para a mãe. É para todo mundo. Já tem coca. Quem tem coca? Eu. Olha aqui. Eu tenho coca. Eu tenho coca. Esse não era seu, era da minha mãe. Eu tenho coca. Eu tenho coca. Eu tenho coca. Isso é coca. É muito grande. Isso é muito feio. Você não comeu ainda? Eu não quero não ter Eu acho que não Cecília Você não comeu ainda Cecília? Não Vai lá, leva pra ela Calma, calma Eu vou dar chocolate pra Cecília Vai mãe Olha que pego Olha que pego Essa é a melhor funcionária da Carol Não caca lá, filho Certo, é bom mesmo Não vai lá isso Pra mim pode dar mais uma Alguém que mais, de verdade? Meu bar, meu bar É grande É muito bom, hein Chocolate puro Hummm Aquele não era pra vocês Era pra mãe, porque eu cortei pequeno Chocolate puro, hein Ela deu três pra mãe Ela deu três pra mãe Um grandão pro Lucas E o Neneca pro Neymar Eu não dei aquele pro Neymar Pro Neymar eu ia dar o maior E eu dava pro Neymar com ele Vamos cantar parabéns de novo? Depois termina ele comer o bolo Parabéns pra Maria Pra encerrar Eu já até comi Eu já comi já Mas eu vou comer mais Tá muito bom Quer mais outro pra agora ou depois? Depois Hummm Tudo pra negar Não pode ligar por essa, mas eu acabei de caldo Falou, gente Ficamos por aqui Falou, gente Até a próxima Obrigado Tamo junto Aqui é o Ramon Vamo que vamo Vamos! O que será que tem aqui dentro? Eu vou puxar que agora eu venho! Falaram que tinha que colocar meia pra usar, mas não! Vai pra carteira! Vai precisar trabalhar muito pra encher ela! Vamos ver como é que é o papel! Isso! O que é encher o seu reverso? O que é encher o seu reverso? É preto! Uma coisa que eu não posso mostrar! Pode mostrar! Eu tentei mostrar! Oxi, vai mostrar? Não vai publicar isso, vai! Nós já viu, nós já viu! Gente! O tamanho PP, PP! Leva a Vilmara, falou! Oh, que lindo! Nossa, vinha de vinho! Tá bom, meu filho! Não tem o meu CC aqui! Meu CC é o peixe! Agora tem peixe, senão você fica complicado, Igor! Ah, o que pode ser a sua chulé! Não, mas serve sim! Ó, não tá focando! Você já falou que precisa colocar no meio! É por isso que ele pegou da aula e contigo, né? Tá arrumando isso aí também? Tá! Não tá focando, isso é importante! É! Pelo menos eu não vou quebrar as câmeras, né? Bom, olha gente! A carteira da Lola Biju! Aqui essa carteira custa R$0,50! Venha comprar! Tá na promoção! Brincadeira, gente! É R$10,00 essa carteira! R$15,00! 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 Nós temos brincos, ó! Esse brinco aqui é especial! Por R$2,00! Que brinco! R$15,00! Eu não brinco! Eu não brinco! Eu não brinco! Eu não brinco! Tchau! Pera aí, mãe! Sai da frente aí! Ela tá carimbada! Foi eu! Foi eu que sentou ali! Grudou! É! Eu não vou gravar direito! Não sei o que foi que eu tô falando! Cara de boba! A Maria colou o negócio aí na minha mesa! Não foi! Eu me colei! Ele que tá gostando do negócio! Você filmou? Eu filmei! Ah, é?